Um abraço, dá um abraço. Eu vejo o James Onig, dá vontade de dar um abraço. Eu também. E você tem vários óculos, né? Agora que eu tô vendo. Você tem óculos mais claros. Rapaz, na verdade, não. Na verdade, é que esse óculos é meio camaleônico, dependendo da luz. Olha só. Eu me lembro do Antônio Abujamra, num programa Provocações, que eu gostava tanto, né? Chegava no fim da entrevista e ele falava, dá cá um abraço. Ele levantava e abraçava. Era muito bom, né, Onig? Bom demais, bom demais. Grandes figuras, entrevistadores da cultura brasileira. Onig, o bicho tá pegando fogo, Estados Unidos e China. Por onde a gente começa? Pelo imposto que o Biden colocou nos carros elétricos da China? Que tá abrindo uma empresa no México? Fala pra gente, Onig. Que história é essa? Agora a gente vai pra pauta internacional aqui no Onze News. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Conde, amigas e amigos que nos escutam aqui no Onze News. É importante lembrar que essa guerra comercial é uma extensão de uma guerra que vem se desenvolvendo já há muito tempo. Porém, agora, Conde, ela se imbrica, ela começa a se costurar, dessa guerra comercial, com um tema muito novo que envolve também a questão petrolífera, direta e indiretamente, que é a questão dos carros elétricos. Ou seja, esse mercado futuro que se observa em grande escala, buscando solucionar os problemas ambientais do planeta, através do recorte energético, e aí sim, importante pro futuro da humanidade, faz com que os chineses acelerem todos os projetos deles no sentido de uma economia mais sustentável. E isso, a China sendo um grande poluente. Não podemos esquecer disso. Não podemos passar pano pra isso. Mas os americanos agora estão partindo pro, digamos, um fight, né? Mais poderoso ainda. Porque eles estão taxando não só os carros elétricos, Conde, mas todos os insumos ligados a esse mercado, a essa cadeia produtiva, inclusive produtos para a energia solar, mostrando mais uma vez que os americanos querem entrar nessa dividida solando. Eles vão entrar de sola nisso aí e vão provocar reações chinesas também muito interessantes. Agora, é importante lembrar pra todas e todos que nos assistem que o déficit comercial americano somente no ano passado, se eu não me engano, Conde, chegou a quase 400 bilhões de dólares no comércio com a China. Só com a China. Só com a China. Há um desequilíbrio enorme na balança comercial entre eles. Isso não justifica as atitudes tomadas pelo governo Biden, porque a tecla que o governo Biden bate é a tecla de décadas. Os chineses praticam dumping, os chineses têm condições assimétricas de concorrência, os impostos lá são baixos, os salários lá são baixos, não existem sindicatos, as leis ambientais são frágeis, não existe democracia, existe trabalho escravo, aquela velha história, eles recorrem a tudo pra formar esses dossiês e arrancar essas medidas do Congresso através do Executivo americano. Então, chegou um ponto que agora vai se contar uma nova história nessa guerra comercial. Deixa eu atualizar essa retaliação dos Estados Unidos que movimentou, chocou bastante inclusive o próprio mercado ontem, né? Olha, os americanos afirmam que a China promove riscos inaceitáveis à segurança econômica por conta do que consideram práticas injustas de concorrência que deixam os produtos chineses mais baratos que a média e roubam fatia dos mercados globais como se os americanos nunca tivessem feito isso na vida, né? Meu querido Onig. Veículos elétricos passam de 25% para 100%, né? O imposto nos Estados Unidos passa de 25% para 100%. Você vai pagar um carro elétrico chinês lá da BID o dobro do valor que vai ser só o imposto que os americanos vão recolher. Semicondutores passam de 25% para 50%. Células solares passam de 25% de 7,5% para 25%. A China prometeu retaliação o ministro do comércio chinês diz que o país se opõe aos aumentos tarifários dos Estados Unidos e que tomará medidas para defender seus interesses. O que pode acontecer agora nesse momento posterior ao anúncio das medidas? Onig, o que a China pode fazer? Ela vai contar digamos com alguma isonomia nos fóruns internacionais? Eu sei que a Organização Mundial de Comércio praticamente faliu. O último que teve ali que era o brasileiro Roberto Azevedo ainda tinha uma representatividade. Parece que agora não tem mais. Eu não sei como está essa situação. O que aconteceu é que com a pandemia a OMC também balançou. 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 Porque o comércio mundial num primeiro momento foi muito afetado Conde. As redes e fluxos passaram a representar incógnitas, interrogações enormes no futuro da humanidade. Então por isso houve uma diminuição do ímpeto processual. Mas isso não significa que ela está morta não, viu Conde? Ela está se reerguendo, as câmaras de análise estão voltando a funcionar, cada vez mais aperfeiçoadas e eu espero sim que a China recorra na OMC porque ela entrou para a OMC num processo até patrocinado pelos Estados Unidos para trazer a China para o mercado concorrencial e ter o direito de processar a China. O que ocorre é que os americanos fazem coisas unilaterais, não discutem porque eles têm essa emergência de criar inimigos para satisfazer a sanha da sua opinião pública mais conservadora, nacionalista, que acha que a China pode ser um entrave para o desenvolvimento americano. Agora, a China só foi mais competente na produção de carros elétricos e de outros insumos, ela não usou de nenhum artifício como os próprios Estados Unidos sempre usam, de trust, antitrust, enfim, aquelas políticas que retaliam alguns países, estou errado, tem algum fundo de verdade nisso? Não, você está certíssimo, é muito verdadeiro o que você falou, os chineses já estão sendo pressionados há muito tempo, então internamente eles estão tomando medidas para poder alavancar a sua economia interna e lembrar, gente, a economia interna da China cresceu muito, não digo que eles conseguem sobreviver sem a economia externa, mas o mercado interno chinês vai crescer muito, é como se fosse um banco de luxo, sabe, de futebol, você tem um banco de reservas de luxo, então podem fazer com que o mercado interno também seja importante nessa jogada, então os chineses conseguiram desenvolver através do envolvimento de institutos, de universidades, de todo aparato tecnológico que eles têm, um tipo de automóvel que agora é muito adequado ao discurso ambiental, então por isso esse carro começa a fazer sucesso, e outra, né, Conte, me parece que em determinado momento, aqui é uma opinião do James mais como amigo do que como comentarista, eu acho que o carro elétrico se encaixa muito bem no transporte urbano, porque ele é fácil de manejar, as distâncias são mais curtas, então os chineses que estão tendo um processo de urbanização muito acelerado, encontraram nesses carros uma possibilidade de um mercado futuro muito grande, ocorre que isso também é importante para os outros países, e a exportação deles vem crescendo. Era o que alguns economistas falavam, né, falam, né, ocidentais, assim, imagina se cada chinês quiser ter um carro, né, aí acaba o planeta, né, porque pela quantidade, bom, está resolvido isso aí, porque o carro elétrico, não vai emitir tanto, porque emite um pouco também, né, de rissão. Emite também um pouco, é que nem usina hidrelétrica, né, a usina hidrelétrica, todo mundo diz, ela é limpa, mas ela emite um pouquinho de gases no contato com as turbinas, e também o carro também, mas o carro elétrico tem um problema da bateria, e existem questões sendo discutidas sobre o que fazer no descarte das baterias. Elas têm que ser muito bem descartadas para não gerar lixo tóxico. Então, estamos diante também, Conde, de uma medida futura que precisa ser muito bem avaliada pelos governos. Ô, James, que camiseta é essa? Eu estou tentando identificar esse emblema aí, o que é, hein? Eu comprei na internet essa camiseta, é um emblema havaiano. Ah, é um emblema genérico? É, é um emblema havaiano, eu gosto de coisas relativas ao mar e tal, atrás tem até um desenho, né? Achei que tinha algum motivo, assim, histórico da sua vida pessoal. Não, 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 não. Mas eu sou reparador, né? Eu ponho o reparo, como diz as pessoas, põe o reparo mesmo, que eu gosto disso, acho que humaniza o nosso trabalho aqui também, né? Sim, sim. Aqui, Lilian Oliveira, Onig, uma das feras da live do Conde, te adoro. Obrigado, Lilian. Somos dois, Lilian, querida. A maninha também gosta do Onig, eu sou a de mim? Porra! É. Estou brincando. Pouco carente, não é não, né, o Conde? Maciel Farias, o que é a vida? Lembrando aqui do Abujamra, né, que fazia essa pergunta, né? O que é a vida? Cada hora de uma maneira. José Carlos Faria, bom dia, caro Onig, onisciente, onipresente nos canais progressistas. Obrigado, Zé. Cecília Manso, um abraço também para o José Carlos Faria, adorava o programa do Abujamra. E a Lilian, mais uma vez aqui, eu também quero um abraço do James Onig, amo demais. Em breve, isso vai ser possível, a gente vai marcar o encontro. Um abraço para você, para a Ingone. Fila para ter abraço do Onig, não é para fazer fila. Vocês são queridos demais. Você pode vender abraço, Onig. Oh, Cody, você é um queridão. Onig, vamos de novo, vamos de China, mais uma vez, porque o Putin, aliás, que figura que é o Vladimir Putin, porque ele trocou o comandante das Forças Armadas, o Shoigu, ele fez uma dança de cadeiras ali, impressionante, como ele, o que o Lula não consegue demitir, mudar integrantes do governo aqui, o Putin vai lá e, puf, troca, troca, não sei o que, acabou. queria que você falasse um pouco disso e desse encontro dele com o Xi Jinping. Sim. Que renova, por sua vez, essa aliança extravagante China-Rússia. O Kondi, a chegada do Putin na China, ela é um marco na história dos 75 anos de relações entre os dois países do pós-segunda guerra. A China comunista, a China da República Popular e a Rússia, herdeira da União Soviética, estão comemorando 75 anos de relações diplomáticas. Então, com esse mote, eles chamaram o Putin para estabelecer uma nova rodada de conversas, estabelecer novas relações no âmbito da tecnologia, da troca de produtos comerciais e isso vai fortalecer a imagem do Putin. Mas existe um lado dessa viagem que ela está muito ligada à questão das danças das cadeiras. Quando o Putin chega lá, Putin está indo também, e mais uma vez eu me permito dar uma opinião, escutar do próprio Xi o que aconteceu nos papos que ele teve na Europa. porque o Xi esteve na França falando com o governo francês e o governo francês deve ter deixado recados sobre as questões pertinentes à guerra na Ucrânia. Então, o Putin deve ter ouvido a China também para escutar de viva voz quais são as possibilidades que se desbravam, que se desnudam à frente em relação à guerra da Ucrânia e como a Rússia vai ter que se comportar nos próximos meses. Uma vez que o Blinken esteve anteontem, se eu não me engano, com Zelensky e já deixou claro que a situação não está favorável e eles precisam achar um jeito de tentar reverter isso. No campo militar é muito difícil isso acontecer, isso esmagaria centenas de milhares de vidas de ambos os lados. Mas, para a Rússia, essa é uma nova fase. A troca das cadeiras, sim, tem a ver com o início de uma estratégia de finalização do conflito. Segundo motivo importante, durante as fases iniciais da invasão à Ucrânia, Sergei Shoigu foi muito criticado por algumas atitudes titubiantes na frente do Ministério da Defesa. Talvez a questão de invadir ou não Kiev logo no começo, talvez o uso de armas mais pesadas que atingiram os civis e queimaram a imagem russa também pode estar em jogo e existem também questões de que Sergei Shoigu não é oriundo exatamente das forças armadas. Ele, sim, é um general condecorado, mas é um título honorífico pela sua dedicação à reestruturação das forças armadas russas enquanto engenheiro planejador. É assim que ele é visto e até muito respeitado. Porém, conde, tem um detalhe a mais acontecendo. O general Ivanov, que é o braço direito do Sergei Shoigu, há meses vem sendo investigado por escândalos de corrupção. Porque como subiu a produção de material militar, a compra também ficou maior, né, conde? A compra de insumos, mercadorias, etc. E o inquérito apontou para a prisão de Ivanov. Ele despachava diariamente com Shoigu. Então, tudo isso somado, na hora de colocar o novo primeiro-ministro, reconduzir o novo primeiro-ministro, o Putin chamou a Assembleia Nacional, a Duma, e pediu para eles ratificarem o nome dos ministros. Aliás, isso é uma nova norma da Constituição russa. Antigamente, eu indicava o conde, o conde era aprovado e o conde nomeava os ministros como um primeiro-ministro. Agora não. Vai ter que ser aprovado o nome do conde, o nome do Folena, o nome do Diogo para tal pasta, do James para tal pasta. Todos vão ter que passar pelo crivo. E me parece, muito particularmente, que a questão do escândalo do Ivanov pegou pesado e a Duma não fez ouvir dos mocos. A Duma se apresentou e disse Choigu não, mandou recado e para ter uma saída honrosa e que é um assessor também do Putin, um homem de ultra confiança, Sergei Choigu subiu para o Conselho da Pátria. O Conselho da Pátria são os notáveis que estão em volta de Putin para aconselhá-lo e Sergei Choigu foi colocado nesse conselho. O Putin tem conselheiros, não é? Sim. Importante a gente ter conselheiros. Sim, interlocutores. Onig, para fechar essa questão do Putin da Rússia, eu queria que você falasse em que pé está a situação da Ucrânia. A Ucrânia recebeu aquela dinheirama toda dos Estados Unidos, quer dizer, que não foi doação, é simplesmente a chantagem habitual que os Estados Unidos perfazem. E outro comentário que eu queria que você também desdobrasse só um pouquinho, quer dizer, o Putin tem o domínio absoluto da política russa, me parece que é assim, que é procedido, e ele não dá ponto sem nó, quer dizer, ele continua, essas trocas que ele fez, quer dizer, vão ter como efeito potencializar ainda mais a posição privilegiada que a Rússia acabou atingindo a despeito das sanções que sofreu de todo mundo, quer dizer, a Rússia se tornou mais forte, sobretudo, acho que sobretudo não, mas entre outras coisas, pela aliança com a China. O que você pode dizer sobre isso pra gente? Como é que está a situação com a Ucrânia? Como é que está a perspectiva de desenlace? Oconde, o momento que a Rússia vive também é privilegiado numa devida proporção quando comparada à situação da Ucrânia. A Rússia está machucada também. Ela também tem famílias que estão chateadas, faídas dos filhos à frente de batalha. Também tem todo esse problema que muitas vezes é minimizado ou até mesmo é acobertado um pouco pela mídia russa para favorecer o Putin. Agora, que ele tem o controle disso absoluto e que ele realmente é uma pessoa muito bem cotada na opinião pública do país, isso não tenham dúvidas. Ele garantiu uma Rússia em crescimento econômico em pleno bloqueio e sanções que o Ocidente aplicou especialmente clientes importantes como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, os países nórdicos que compravam lá o carvão, o petróleo, o gás da Rússia. E ele conseguiu transformar isso numa vantagem porque ele ampliou os laços com a Índia, ampliou os laços com a China, coisa que era muito difícil acontecer. E agora ele está cada vez mais fortalecido. Eu enxergo da seguinte forma, Conde, ele está preparando o terreno para mais tempo no poder. Com certeza, ele deve se eternizar, na minha opinião, Putin só sai do poder depois de morrer. É uma opinião que eu tenho. Mas, ele quer deixar já uma lista de pessoas para sucedê-lo. E por isso, ele está fazendo esse rearranjo. Os que não conseguiram completar tarefas, os que foram questionados, os envolvidos em escândalos. E assim, você teve Prigozim, do grupo, você teve o caso de Xoigu agora, e tantos outros que caíram em descrédito. Internamente, o poder dele está muito forte. Você sabe onde tem uma oposição curiosa a ele? Por incrível que pareça, os líderes de Donetsk e Luhansk não são tão putinistas. Agora são, na Ucrânia que ele dominou, agora são porque ele socorreu. Mas no começo eles reclamavam do Putin, que não vinha em socorro, que não vinha em socorro, agora estão bem entre eles. Mas, enfim, e a questão da frente ucraniana, essa questão é mais séria, porque demanda, sim, uma indústria produzindo a todo vapor para poder ter o avanço final. E esse avanço final só pode ser visto e vislumbrado, melhor dizendo, quando tiverem a certeza de que a Ucrânia vai capitular ou vão oferecer um acordo de cessar fogo que seja também comemorado pela Rússia como vitória. Tem que transparecer que a Rússia venceu. Não venham com um acordo de cessar fogo dizendo que nós vamos ver daqui há 40 anos, há 20 anos, vai ter revisão das fronteiras. Não. Isso o Putin vai buscar. E é por isso que eu acho que a conversa com o Xi envolve também o final da guerra da Ucrânia. Como vai se fazer e como vai ser o arranjo territorial para isso realmente demonstrar que a Rússia foi vencedora do conflito. James Onig aqui no Onze News. Vamos para o bate-papo mais uma vez. Elizabeth Belizio está dizendo aqui Manifestação 76 Anos de NACBA Solidariedade aos Palestinos hoje em São Paulo 17h30 no MASP no Recife 16h no DERB Obrigada pela divulgação. Opa, hoje então nós temos 76 Anos de NACBA na Avenida Paulista ali no MASP às 17h às 5h30 da tarde no Recife às 4h da tarde. Obrigado Elizabeth um super beijo para você. Carla Quinalha a gente vai falar agora de Gaza e da Palestina inclusive pegando o gancho aqui da Elizabeth Belizio Carla Chinália Oi James você foi professor da minha filha meu marido era seu colega e você sempre me tratou com muita doçura pessoal o James é assim mesmo por carinho grande abraço olha que bonito isso é a Carla do Tião não é? Nossa Carla será que é ela? acho que é ela é que eu não consigo identificar assim pela foto a foto não é muito grande mas eu acho que ela sim ela pode até confirmar no bate-papo aqui que a gente sim poxa que alegria obrigado Carla nossa muitos amigos sempre aparecem os alunos do James aqui muito celebrando ex-alunos e tudo mais muito bacana essa trajetória do James Onig e essa doçura que ele é que acabou de ser confirmada aqui pela Carla para quem a gente também manda um grande beijo um grande abraço Onig nós tivemos muito próximos de um acordo entre Hamas e Israel Hamas parecia pronto tinha aceitado e aí houve aqueles ruídos habituais que vem infelizmente do parlamento israelense você fez algum comentário sobre o Egito recentemente recentemente nós paramos de receber tantas notícias da Palestina porque o Rio Grande do Sul tomou conta do noticiário mas como é que estão as coisas nesse momento ali essa eterna ameaça de invadir Rafah ela ainda está de pé como é que está essa situação sim as regiões periféricas de Rafah já estão sob bombardeio são bombardeios diários alguns acontecem à luz do dia outros à noite a maioria à noite tentando desalojar possíveis abrigos dos guerrilheiros e militantes do Hamas essa é a informação que a gente tem que eles vão em cima de lugares onde o serviço secreto israelense teria recebido notícias de que lá podem estar guerrilheiros do Hamas junto com alguns reféns então eles acreditam que isso está acontecendo na periferia de Rafah porém a entrada como eles estavam prometendo ainda não aconteceu o que aconteceu que mudou muito a relação de forças é que pelo sul entrou uma divisão de tanques israelenses transformando aquele sul de Gaza quase num anfiteatro de destruição então Rafah está cercada pelo norte e Rafah está cercada pelo sul com uma coluna de tanques bem em cima da fronteira com o Egito bem em cima da fronteira com o Egito isso ensejou então que o Egito tomasse algumas medidas importantes para mostrar o seu descontentamento a Israel mostrando que isso pode colocar em risco um acordo de paz de décadas e mais décadas então olha que interessante qual foi a primeira atitude da diplomacia egípcia ratificar as moções sul-africanas sobre a questão de Gaza dizer que a África do Sul está certa isso já deixou Tel Aviv muito mas muito brava com Cairo o governo israelense ficou muito decepcionado com o governo egípcio mas o governo egípcio está seguindo um plano também muito bem articulado porque o governo egípcio não se envolveu no conflito o governo egípcio cumpriu todas as determinações que seu maior aliado hoje os Estados Unidos está ordenando mas o governo egípcio também tem que dar resposta a opinião pública egípcia e agora o Egito se coloca como mais um país que ratificou as demandas sul-africanas por culpabilização de Israel por genocídio e também o Egito votou na Assembleia Geral a favor do reconhecimento da Palestina como Estado Full Estado Pleno isso pode gerar muitas reações e Conde automaticamente a região do Sinai sempre sempre não mas esteve muito militarizada nos últimos anos porque teve infiltração do Estado Islâmico então o governo egípcio foi para lá com um maquinário pesado já tem alguns quartéis instalados e eles estão em alerta e aí o que acaba acontecendo Israel disse se é assim vocês também estão prontos para receber refugiados se vocês estão indo contra a gente então vocês vão ter que receber os refugiados está um jogo de empurra empurra e que vai com certeza penalizar mais uma vez os palestinos e as palestinas que estão nesse meio campo bom a gente vai continuar acompanhando tudo que está acontecendo ali na região do Oriente Médio na Palestina ali em Gaza genocídio em Gaza que a gente precisa denunciar o tempo todo aliás hoje na Avenida Paulista vai ser mais um desses uma dessas denúncias bonitas aqui que foi trazida ao nosso conhecimento pela Elisabeth Belizio olha a Carla Quinalha está dizendo o seguinte a Carla do Tião a Carla do Tião a Carla do Tião nossa o Tião é um primeiro um gênio da matemática você não olha eu conheço alguns caras mas tem uma turma de amigos que impressionante Carla sempre muito querida eu lembro da filha dela loirinha buscando a colocação nos vestibulares poxa que alegria poder estabelecer esse contato via não só 11 news e para não deixar de se fazer de rogado Roberto Henrique a quem eu estou devendo uma conversa aliás está aqui você sabe que eu passei por alguns intempéries aqui Roberto mas logo a gente vai conversar ele é ex-deputado do Rio de Janeiro e fala de Campos de Goitacazes realmente o Gêmes reflete simplicidade de educação no trato com as pessoas mesmo quem não conhece como eu nos tornamos seus íntimos gostos de suas participações o Gêmes é um presente permanente Gêmes para terminar eu vi a notícia de que a inflação da Argentina caiu para um dígito você deu risada da minha cara por que Gêmes o Milley está cumprindo o que prometeu evidentemente a um custo gigantesco explica esse número da Argentina que eu queria ver a Argentina bem economicamente todo mundo quem não gosta da Argentina a gente não gosta de futebol mas o resto a gente adora o que a gente precisa entender é uma coisa muito séria o remédio que eles estão aplicando é zerar a economia levar para baixo para zerar a inflação não é nenhuma mágica que está sendo feita uma grande reengenharia financeira cortaram contratos demitiram milhares de pessoas não estão pagando os credores as pessoas estão começando a ficar sem dinheiro para comprar e aí o que acontece sobra mercadoria na gôndola de supermercado quando sobra mercadoria na gôndola de supermercado a expectativa de inflação você não pode aumentar o preço porque está sobrando mercadoria o que você faz a inflação não é estagnada porque não está tendo consumo é isso na verdade é exatamente isso alguns economistas chamam isso de desinflação mas não é um termo tão não é um termo tão assim consagrado vamos dizer assim tem gente que diz que caiu para um dígito caiu para um dígito porque vem caindo com as medidas tomadas desde a posse de Milley a inflação vem caindo mas no acumulado ela não cai no acumulado ela continua muito alta isso esse dado é do último mês né isso exatamente acho que foi 8.8 8.6 isso é alguma coisa assim Conde então rapidamente o governo argentino precisa estabelecer o que eles querem para os próximos meses porque isso pode sem dúvida Conde se transformar num processo de estagnação muito forte a economia não pode talvez perder mas Onírio a Argentina pior do que está como diria aquele velho deputado não fica né quer dizer pior do que está e do que teve nesses últimos tempos por isso que eu estou achando que pode até ser uma boa notícia sim é exato matematicamente é eu também concordo contigo matematicamente talvez seja mas o custo social disso Conde a roda para girar lá vai demorar muito tempo a gente teve no momento no Lula 1 e 2 a roda girando porque de repente houve uma valorização do salário o consumo começou a crescer né foi feito um trabalho de financiamento de longo prazo então a roda girou lá não porque não tem essa condição monetária quem vai sustentar isso os dólares dos colchões da classe média e da classe média alta argentina que está encastelada em Buenos Aires Córdoba e Rosário é eles que vão tentar fazer isso o povo argentino está nas ruas estão saindo com certa frequência inclusive nós invejamos né sempre porque acho que o povo brasileiro também tem que sair para reivindicar uma porção de coisas aqui independentemente de apoiar ou não o governo mas a gente precisa tomar o hábito mais uma vez de nos manifestarmos coisa que o argentino tem muito no DNA e está acontecendo nesse momento o último a manifestação acho que foram meio milhão de pessoas ali naquele circuito ali do centro de Buenos Aires só agradecer a todo mundo que acompanhou o Onze News obrigado pelo carinho pela presença de todos vocês continuem com nossa programação obrigado James Onyx sempre uma honra te receber eu que agradeço um abraço um abraço forte um abraço forte aliás eu deixei para o final você com essa caneta com esse lápis azul e você fica assim parece um maestro né ele está aqui ele está aqui ele vai falando e vai mexendo assim né eu estava escrevendo eu estava escrevendo aí da minha agendinha aqui que eu tenho o rascunhinho aí quando você começou a falar eu fiquei com ele na mão aí eu falei vai ficar ficou lindo eu me agradecia que você estava regendo aqui eu teamoura ei eu Legenda por Sônia Ruberti